Sabemos que é impossível ter vida cristã sem a Palavra de Deus. É por meio dela que descobrimos qual é a vontade de Deus para conosco e passamos a andar em novidade de vida. No vídeo de hoje vou te apresentar 10 efeitos da Palavra de Deus na vida do crente. E se o que nós vamos estar apresentando aqui já aconteceu na sua vida, deixa aqui nos comentários, tá bom? É um vídeo muito importante, vou fazer de tudo para esse vídeo aqui não ficar grande demais. Eu quero que você assista tudo e seja edificado aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Se você é novo aqui no nosso canal, está chegando agora, está conhecendo agora aqui o nosso trabalho, quero convidar você a fazer parte aqui da família. É muito fácil e é de graça, você não paga nada. É só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo, botão inscrever-se. Em seguida ative o sininho das notificações e também deixe o seu like, deixa logo, senão você esquece, isso é importante demais, tá bom? Muita gente assiste e acaba se esquecendo de curtir e isso ajuda muito, irmãos, na propagação aqui da Palavra de Deus aqui dentro do YouTube, tá bom? Vamos lá, 10 efeitos da Palavra de Deus na vida do ser humano e o primeiro efeito da Palavra é que ela gera fé. Meu irmão, quando você ama a Bíblia, quando você lê a Bíblia todo dia, você é um crente de fé. Eu tenho certeza que isso já tem acontecido com você, não é? Às vezes a gente está abatido, triste, de cabeça baixa, mas quando a gente vai para a Palavra, o nosso coração se enche de fé, a gente passa a crer nas promessas de Deus. Muitos irmãos me perguntam lá no Instagram, Muitos me perguntam como ter mais fé. Eu sempre recomendo, meu irmão, leia a Palavra de Deus e pronto. Veja o que está escrito em Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela Palavra de Deus. Se você já teve uma experiência de receber mais fé depois de ter lido a Palavra de Deus, deixa aqui nos comentários, tá bom? E o segundo efeito é, ela regenera, 1ª de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. É pela Palavra de Deus que o crente passa a mudar. Então a Palavra tem esse poder de mudar, de transformar. Outra hora nós estávamos só o bagaço no pecado, fora da presença de Deus, quebrando a cara todo dia. Mas no dia que tivemos um encontro com o Evangelho, o Espírito Santo de Deus fez a obra, nos mudou. E a Palavra continua nos mudando para a glória de Deus. Amém? E o terceiro efeito da Palavra na vida do homem, ela salva. Veja o que está escrito em Romanos 10, versículos 8 e 9. Mas que diz, a Palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a Palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a Palavra da fé que nós pregamos. Ela tem o poder de mudar, ela tem o poder de salvar, isso é, de apresentar para o homem Jesus de Nazaré, que é o salvador do mundo. Amém? Ela apresenta o salvador da humanidade e automaticamente o homem, ele é salvo quando ele tem um encontro genuíno com o Evangelho e crer nele. Amém, meu irmão? Se isso já aconteceu contigo, se você já é um salvo, deixa aqui nos comentários no nome de Jesus. E o quarto efeito da Palavra, ela santifica. Está escrito em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. Glória a Deus. Como eu me alegro diante de um assunto desse, né? Dá para sentir a minha empolgação aí do outro lado. Então, irmãos, a Palavra santifica. Santificar é a mesma coisa que separar, que tirar. A Palavra nos separa do mundo. A Palavra nos leva para longe daquilo que não agrada a Deus. É por isso que sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre encontra um defeito. Todos na gente, não é? E automaticamente a gente vai mudando, vai tendo uma vida mais santa, mais reta e mais agradável, né, irmãos? Aos olhos daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Agora mesmo, aí onde você está, dê glória para Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia! E o quinto efeito da Palavra de Deus, eu não disse que ia ser rápido o vídeo. O quinto efeito, ela nos torna sábios. Eu vou ler aqui para você. É o que está escrito no Salmo 119, verso 97, 98. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Aqui o salmista fala dessa sabedoria que ele encontrou, não é? Meu irmão, se você quer ser sábio, mergulhe na Palavra. Coma a Palavra. Se debruce diante da Palavra. Tem gente que diz, ah, eu não sei de nada, eu não sei o que é oração, eu não sei o que é jejum, eu não sei o que é um voto, eu não sei o que é arrebatamento, eu não sei o que é nada. Eu só sou crente. Meu irmão, vá para a Palavra de Deus. Você vai ficar sábio. É um efeito da Palavra do Senhor. Ela transforma uma pessoa besta numa pessoa agora sábia para a glória de Deus. E o quinto efeito da Palavra de Deus, ela alimenta. Mateus capítulo 4 e versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela é apresentada como alimento, como pão. Ou seja, e ela faz isso mesmo. Se você já leu a Palavra de Deus hoje, eu tenho certeza que você está forte aí do outro lado. Mesmo enfrentando luta, deserto, provação, mas você está forte porque pense no alimento forte e a Palavra de Deus, não é? Ela capacita o homem a atravessar desertos dando glória a Deus. Talvez alguém olhe para você, irmã, e diz o seguinte. Rapaz, como é que a fulana de tal aguenta? O tanto de luta que ela passa com gente que não conhece a Deus dentro da casa dela. E ela abuta, é briga, é confusão o dia todo. Mas a gente ouve ela o dia todinho cantando o hino da harpa cristão. O que ela tem? Qual é o segredo dela? É porque ela está forte, amém? É porque ela come a Palavra de Deus que alimenta a alma dela. E se porventura você tem dificuldade para entender a Palavra de Deus, até lê, mas não entende, nós temos aqui um material que é uma benção. Vai te edificar, são várias aulas. Você pode estar conhecendo aqui na descrição desse vídeo e está começando a estudar hoje mesmo. É um curso de interpretação bíblica. É um material, irmãos, excelente, que vai te ajudar demais aí na sua caminhada, tá bom? E o sétimo efeito da Palavra de Deus, vou falar só de 10 aqui, tá bom? Ela dá alegria. Meu irmão, a Palavra dá alegria para a alma da pessoa. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Bem-aventurado aquele que lê. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Na verdade, a Palavra traz muito mais do que alegria. Ela nos torna feliz. De verdade, está escrito em Jeremias 15 e 16. Quando eu achei a tua Palavra, logo as comi e elas foram o gozo e a alegria do meu coração. A Palavra traz alegria para o coração da pessoa. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, um momento de dor, um momento de perda. Meu irmão, vá para a Palavra. Com certeza o seu coração será confortado. O Espírito Santo trabalha em cima da Palavra. Amém? E o oitavo efeito da Palavra, ela ilumina. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua Palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Aqui a Palavra é apresentada como lâmpada. Lâmpada é aquilo que ilumina, não é? A Palavra ilumina a nossa vida. Irmãos, quem está na Palavra não anda em dúvida. Tem gente que diz, ah, eu tenho dúvida, não sei se eu sou salvo mesmo. Eu não sei se meu nome está no livro da vida. Eu tenho dúvida sobre tudo. Vá para a Palavra de Deus. Ela é luz. Ela vai iluminar sua mente, meu irmão. Você não vai andar batendo nas coisas, não. Você vai ter entendimento. Tem crente que em uma semana crê muito em Deus. Falta é pegar no céu com a mão, né? Já em outra semana, não sabe mais se é salvo. Não sabe se o nome está no livro da vida. Meu irmão, seja constante na Bíblia. É como eu costumo dizer. Trate a Bíblia como alimento. Ela é alimento. Você não come todo dia. Você não toma café todo dia. Você não janta todo dia. Seja constante também no hábito de se alimentar da Palavra de Deus. Todo dia tenha um horário para ler, tenha um horário para meditar, tenha um horário para estudar. Porque tem uma diferença muito grande entre meditar na Palavra, entre ler a Palavra e entre estudar a Palavra de Deus. Seja constante que você será um cristão alegre, cheio da presença de Deus. Passará por lutas, mas a Palavra vai te manter vivo. Nono efeito da Palavra de Deus. Ela traz vida. Se você ler o Salmo 1, você vai ver que o crente que medita na Palavra todos os dias, a Bíblia compara ele como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, é uma árvore viva. Será que tem diferença de uma árvore que é plantada junto de água para uma árvore que está plantada na chapada? Meu irmão, tem diferença demais. Assim também vai ter diferença na sua vida para a glória de Deus. Você não vai ser aquele crente velho pai, que não tem alegria, não tem graça, é de cabeça baixa direto, não tem motivação para nada do mundo. Se você chegar perto dele, até dá uma tristeza na alma. Não, meu irmão, você vai receber vida para a glória de Deus. Pode anotar aí porque é de certeza. E o décimo efeito da Palavra de Deus, vou falar só de 10 hoje. O décimo efeito, ela nos prepara para o serviço cristão, para a obra de Deus. Tem gente que quer pregar a Palavra de Deus, tem até um sonho de ser um pregador, mas a pessoa não gosta de ler a Bíblia. Como é que você vai pregar se você não gosta de ler a Palavra de Deus? Ou seja, se você quer fazer a obra de Deus, quer viver o seu chamado, vai começar, meu irmão? É com a leitura da Palavra de Deus e a oração. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para toda boa obra. É por isso que o nosso adversário faz de tudo para afastar as pessoas da Palavra de Deus. Porque quando você se afasta da Palavra, você está morto. Eu acredito que deu para você notar a importância da Palavra de Deus na vida do crente, não é? Olha o tanto de efeito que a Bíblia não provoca na vida de alguém que lê ela, não é? Então é importante. Esse foi o objetivo desse vídeo. Te motivar mesmo, tá bom? A investir mais tempo lendo, estudando. Você só vai ganhar espiritualmente. Os efeitos são muitos, tá bom? Aqui nós apresentamos só 10. Se você pode fazer o curso, faça. Eu acredito que vai te ajudar na hora de ler a Palavra de Deus. Vai te ajudar com certeza como está ajudando muita gente do canal que já está fazendo as aulas e sendo edificado, tá bom? É só clicar aqui na descrição. Eu acredito muito mesmo que esse material vai ser um divisor de águas aí na sua vida cristã, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Pega esse vídeo agora e compartilha com mais alguém. Coloca no seu status do WhatsApp, manda para todo mundo, coloca nos grupos de igreja, tá certo? Compartilha. Eu acredito que esse simples vídeo de hoje, ele pode ser bênção para muitas outras pessoas, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família agora e sempre. A parte do Senhor e que Deus nos abençoe. E continue na Palavra e amando a Palavra de Deus, tá bom?